Fichamento literal e comentado do livro Elementos de Ritmo Análise e Outros Ensaios sobre Temporalidades de Henri Lefebvre, editora Consequência, ano 2021 Capítulo I, Crítica da Coisa Existe um conceito geral de ritmo? Resposta, sim, e cada um o possui. Fecha aspas, página 55 No entanto, os sentidos do termo permanecem obscuros. Confunde-se facilmente ritmo com movimento, velocidade e encadeamento dos gestos ou dos objetos, máquinas, por exemplo. Há uma tendência de se atribuir aos ritmos uma feição mecânica, deixando de lado o aspecto orgânico dos movimentos ritmados. Fecha aspas, página 56 Abre aspas Fecha aspas, página 57 Abre aspas Fecha aspas, fecha aspas Fecha aspas, página 58 Abre aspas A repetição cíclica e repetição linear se dissociam na análise, porém, interferem constantemente na realidade. O cíclico provém do cósmico, da natureza. Dias, noites, estações, ondas do mar e marés, ciclos mensais, etc. O linear viria mais da prática social, por conseguinte da atividade humana, monotonia das ações e dos gestos, quadros impostos. Fecha aspas, página 58 Acho que a gente tem, então, esse embate das repetições cíclicas e repetições lineares um pouco na compreensão mais arcaica, mais antiga de tempo, segundo os gregos antigos, então, entre kairós, portanto, essa repetição cíclica, né? E cronos, como a repetição linear, no tempo cronológico. Retomando, abre aspas O cíclico e o linear têm essa ação recíproca. Eles se medem um pelo outro. Por essa via, como por outras, se atinge a profundidade da dialética. Fecha aspas, página 59 Abre aspas O ritmo implica sempre uma medida. Onde houver ritmo, há medida. Isto é, lei, obrigação calculada e prevista, projeto. Fecha aspas Página 59 Então é isso, né? Todo ritmo tem repetição e medida. E eles produzem a diferença. Abre aspas O ritmo reúne aspectos e elementos quantitativos que marcam o tempo e daí distinguem os instantes. E elementos ou aspectos qualitativos que juntam, criam os conjuntos e resultam deles. Fecha aspas Página 59 Abre aspas É de um português, dos santos, que bachelar na psicanálise do fogo empresta a palavra ritmo análise. Fecha aspas Página 60 Abre aspas Repetição e diferença Mecânico e orgânico Descoberta e criação Cíclico e linear Contínuo e descontínuo Quantitativo e qualitativo Fecha aspas Página 61 Abre aspas A medida, noção e prática passa pela frequência. Técnicas definidas permitem medir as frequências. Fecha aspas Página 62 Abre aspas Somente recentemente com Hegel e Marx é que a análise entendeu o caráter triádico da abordagem. Se dialetizando a partir do esquema tese, antítese, síntese. Fecha aspas Página 63 Abre aspas Objetivamente, para que exista uma mudança é preciso que um grupo social, uma classe ou uma casta intervenha imprimindo um ritmo ou uma época, seja pela força, seja de maneira insinuante, e que seus atos se inscrevam na realidade. Fecha aspas Página 67 Abre aspas Por onde existe a interação entre um lugar, um tempo e um dispêndio de energia, existe um ritmo. Portanto, A. Repetição de gestos, de atos, de situações, de diferenças. B. Interferências de processos lineares e de processos cíclicos. C. Nascimento, crescimento, apogeu, em seguida, declínio e fim. Fecha aspas Página 68 Abre aspas A noção de ritmo traz ou exige alguns complementos. As noções implicadas, mas diferentes, de polirritmia, eurritmia e diarritmia. A polirritmia, basta consultar seu corpo. O cotidiano também se revela desde a primeira escuta uma polirritmia. A eurritmia, os ritmos se aliam no estado de saúde, na cotidianidade normal. Fecha aspas Página 68 Abre aspas A operação analítica, frequentemente acoplada de maneira empírica a especulações, como os médicos, na auscultação, etc., descobre, ao mesmo tempo, a multiplicidade dos ritmos e a unicidade de determinado ritmo, o coração, os rins, etc. A ritmo análise, aqui definida como método e teoria, dá prosseguimento a este trabalho milenar, de maneira sistemática e teórica, juntando práticas muito diversas e saberes muito diferentes. Medicina, história, climatologia, cosmologia, poesia, poética, etc. Sem omitir, é claro, a sociologia e a psicologia que ocupam o primeiro plano e fornecem o essencial. Fecha aspas Página 69 Uma breve nota Então, a ritmo análise, ela está reivindicando aí uma epistemologia própria. Então, acho que sob esse trecho, a ritmo análise se aproxima, inclusive, do projeto científico de psicogeografia no Gideborg. Inclusive, é importante investigar, né? Que importância o Gideborg dá aos ritmos? Se é que dá alguma importância aos ritmos? Abre aspas A ritmo análise pode mudar a perspectiva daquilo que nos cerca, pois muda a concepção dessa apreensão em relação à filosofia clássica. Nada de inerte no mundo, nada de coisas. Ritmos muito diversos, lentos ou rápidos, em relação a nós. Fecha aspas, página 70 Então é isso, né? Temos a impressão de sempre ritmos novos, estranhos a nós. Retomando Abre aspas A Ritmos secretos Primeiro, os ritmos fisiológicos, mas também os psicológicos. A lembrança e a memória, o dito e o não dito, etc. B Ritmos públicos, então sociais. Os calendários, as festas, as cerimônias, as celebrações. Ou aqueles que são declarados e aqueles que são exibidos, como virtualidade, como expressão. C Ritmos fictícios, a eloquência, os ritmos verbais, mas também a elegância, os gestos e as aprendizagens. O que pode se relacionar com os falsos segredos, ou pseudo-dissimulações. Os cálculos, especulações a curto tempo, ao meio tempo, a longo tempo. O imaginário D Ritmos dominadores dominados Forjados na música ou no discurso, visando um efeito, além deles mesmos, cotidiano ou durável. Fecha aspas, página 71 Próxima sessão, o ritmo analista O ritmo analista, aliás, abre aspas, o ritmo analista terá alguns pontos comuns com o psicanalista, mas se diferencia dele. As diferenças vão mais longe do que as analogias. Ele estará escuta, mas não apenas de palavras ou de informações, de confissões e confidências de um parceiro, de um cliente. Escutará o mundo, e sobretudo o que chama desdenhosamente de barulhos, ditos como sem significação, e os rumores, plenos de significação. Por fim, ele escutará os silêncios. Fecha aspas, página 73 Esse trecho é fundamental, né? Por exemplo, no Fuguer, de Ian Sinclair, é como se houvesse a relação psicanalista, psicanalizando, né? Mas, nele, a relação seria mais dialética. Por vezes, o Fuguer é o analista da cidade, por vezes, ele é o paciente das psicopatologias, e a cidade lhe é, então, analista. Aqui, contudo, o ritmo analista é um psicanalista porque ouve a cidade. Se o psicanalista ouve e se atenta aos sonhos, aos atos falhos, aos chistes, né? O ritmo analista, ele ouve e se atenta aos barulhos, aos rumores e aos silêncios. O silêncio, ele é sempre revelador, né? Tanto para a ritmo análise, quanto para a psicanálise, né? A gente só tem que saber o que é o silêncio para a ritmo análise, né? Que silenciar os ritmos podem trazer, né? Retomando, abre aspas. Ele escuta. E primeiro, seu corpo. Nele, aprende os ritmos para, em seguida, apreciar os ritmos externos. Seu corpo lhe serve de metrônomo. Fecha aspas. Página 73. Só uma nota, né? A dimensão corporal, ela é meio a ritmo análise, né? Enquanto o corpo circulante, sensorial. Mas também é um corpo zoético, da zoé, né? Um corpo que adoece, que definha, que expõe o funcionamento do sistema, enfim. E o corpo possui ritmos. Aliás, ele possui as três dimensões rítmicas. Arritmia, politimia e eurritmia. Abre aspas. O corpo eurritmico, composto de ritmos diversos, cada órgão, cada função, tendo o seu, lhes guarda em equilíbrio metastável, sempre comprometido, frequentemente restabelecido, salvo perturbação, arritmia, que se torna cedo ou tarde doença, estado patológico. Porém, os entornos dos corpos, seja na natureza, seja no social, são também conjuntos, arranjos, feixes de ritmos que é preciso escutar para aprender os conjuntos naturais ou produzidos. Fecha aspas. Página 74. Abre aspas. O ritmo analista não será obrigado a pular de dentro para fora dos corpos observados. Ele deveria conseguir escutá-los juntos e os conjugar tomando por referência seus próprios ritmos, integrando o fora e o dentro, e reciprocamente. Fecha aspas. Página 74. Isso leva ao questionamento, se isso não levaria a resultados ritmo analíticos diferentes entre cada ritmo analista, visto que cada um, cada corpo, possui seu próprio ritmo. Então, acho que fica essa indagação, se não seriam obtidos resultados diferentes. Abre aspas. A floresta, este objeto aparentemente imóvel, se mexe multiplamente. Movimentos combinados do solo, da terra, do sol, ou das moléculas e átomos que o compõem. Fecha aspas. Página 75. Abre aspas. O sensível, então, este escândalo da filosofia pós-Platão, não é o aparente, nem o fenomenal, mas o presente. Fecha aspas. Página 75. Abre aspas. O ritmo analista apela a todos os seus sentidos. Ele se serve como referências de sua respiração, da circulação de seu sangue e dos batimentos do seu coração, da rapidez de sua fala. Fecha aspas. Página 75. A gente, então, tem aí a ritmo analítica nesse sentido como um ato geopoético. Acho que é possível pensar assim. Tomando, abre aspas. Ele, o ritmo analista, não negligencia, sobretudo, o olfato, os cheiros, as impressões tão fortes na criança e em muitos seres vivos. Fecha aspas. Página 75. Então, a ótima análise como um instrumento, né? Psicogeográfico, né? Abre aspas. Ora, mas os cheiros fazem parte dos ritmos. O ritmo analista, os revelam, o dores da manhã e do fim da tarde, das horas ensolaradas ou sombreadas, da chuva e do tempo bom. O ritmo analista observa e retém os cheiros como os rastros que balizam os ritmos. Ele se reveste deste tecido, do vivido, do cotidiano. Fecha aspas. Página 75. Abre aspas. A ritmo análise deve chegar pela experiência ao concreto. Fecha aspas. Página 76. Como um psicanalista experiente. Retomando aqui, abre aspas. O futuro ritmo analista deverá se profissionalizar? Deverá constituir e dirigir um laboratório onde se confrontariam documentos, gráficos, frequências, curvas diversas? Sem dúvida, mas daqui a muito tempo. Deverá primeiramente se educar, se adestrar ou aceitar uma formação, por conseguinte trabalhar muito, modificar sua percepção e sua concepção do mundo, do tempo, do ambiente. Fecha aspas. Página 76. Então, aqui um trecho em que o ritmo analista, então, como um profissional, né? Importante. Retomando. Abre aspas. Se você a toma pelo que é, um pedaço de papel manchado ou colorido, ela falha em seu objetivo. Caso você a tome pelo que ela quer evocar, ela o atinge. Fecha aspas. Página 77. Enfim, breve nota, né? Assim como uma leitura mitopoética das cidades, né? É preciso ver, para além do que ela é, preciso ver o que ela viria a ser, o que ela deixou de ser, etc. Retomando, abre aspas. Se você tem a habilidade de considerar os fluxos ou a profusão de imagens, TV, imprensa, etc., como um ritmo, dentre outros, você evita a armadilha do presente, que se passa por presença. Fecha aspas. Página 77. Abre aspas. O ritmo analista prestará conta dessa relação entre o presente e a presença, entre seus ritmos. Fecha aspas. Página 77. Abre aspas. Um chama o outro, substitui este outro. O presente imita, simula, por vezes, de maneira indistinguível, a presença. Retrato, cópia, dupla, facsímile, etc. Porém, a uma presença surge e se impõe introduzindo um ritmo, um tempo. O gesto ritmo analítico transforma tudo em presença, inclusive o presente captado e percebido como tal. Fecha aspas. Página 78. Então, aí, uma aproximação, né? A presença é o presente que se qualifica pela introdução de ritmos. Retomando, abre aspas. Também a coisa se faz presente, mas não presença. No entanto, o gesto ritmo analítico integra essas coisas. Fecha aspas. Página 77. Não sei, acho que fica o questionamento se a coisa em si já não tem um ritmo, né? Por que que não seria a presença, a coisa? Retomando, abre aspas. O ritmo analista se aproximaria, assim, do poeta? Sim, em uma larga medida, mais do que do psicanalista. O poeta se preocupa, sobretudo, com as palavras, com o verbo. Enquanto o ritmo analista se preocupa com as temporalidades e com suas relações nos conjuntos. Fecha aspas. Página 78. Isso é fundamental. Essa importância do caráter relacional das coisas dotadas de temporalidades com aquilo que as engendram. Retomando, abre aspas. O ritmo analista modifica o que constata. O coloca em movimento. Reconhece seu poder. Nesse sentido, ele parece próximo do poeta ou, então, do homem do teatro. Fecha aspas. Páginas 80 e 81. É, só uma breve nota aqui, né? Acho que... O ritmo, né? Esse objeto do ritmo analista... Não sei, né? Acho que se aproxima do teatro e da poesia, né? Então, acho que ele tem a ver com a ideia de ser no Heidegger, né? Que é uma coisa arisca, uma coisa esquiva. Que se esconde, mas se revela pelo poeta. Segundo o Zélico Loparete, pelo ator do teatro No. Porque eles o captam, o captam o ser em sua essência, né? É muito importante isso. Próximo capítulo. Visto da janela. Abre aspas. Para apreender e analisar os ritmos, é preciso sair deles, porém não completamente. É preciso ter sido apreendido por ele. É preciso se deixar levar, se dar, se abandonar à sua duração. Fecha aspas. Páginas 83 e 84. A gente tem aí uma dialética entre homem e ritmos. É interessante essa ideia de que é preciso silenciar o ritmo, os ritmos, para retomá-los com maior clareza, né? Esse ato de silenciá-los pode ser fundamental para a apreensão dos ritmos. Retomando, abre aspas. Aí. É preciso, para apreender os ritmos, um pouco de tempo, um tipo de meditação sobre o tempo, a cidade, as pessoas. Fecha aspas. Página 87. Também uma aproximação com Heidegger, eu acho. Uma aproximação com... Com a ideia e com a postura de serenidade em Heidegger. Retomando, abre aspas. Alunos, compradores, turistas, tenderiam a ser cíclicos, com períodos longos e simples. O cíclico é a organização social que se manifesta. O linear é o dia-a-dia, o rotineiro, por conseguinte, o perpétuo. Fecha aspas. Página 87. Abre aspas. Cada árvore tem seu ritmo, feito de inúmeros outros. As folhas, as flores, os grãos ou frutos. Cada um tem seu tempo. Fecha aspas. Página 88. Abre aspas. Os jardins e os objetos, que não têm nada de coisas, polirritmicamente ou, se preferirem, sinfonicamente. Fecha aspas. Página 88. É, esse capítulo, a gente vê a coexistência, então, de elementos físicos da paisagem se apresentando, então, sob diferentes ritmos. É, tomando, ao longo do presente, um tipo de presença, ausência, mal localizada e potente. O estado, que não se vê da janela, mas se pressente nesse presente. Fecha aspas. Página 90. Abre aspas. Para além da ordem sensível e visível, outras ordens se adivinham. A lógica, a divisão do trabalho, lazeres também são produzidos. E produtivos. Fecha aspas. Página 90. Abre aspas. A janela sobre a rua não é um lugar mental, de onde o olhar interior seguiria perspectivas abstratas. Lugar prático, privado e concreto, a janela oferece vistas que são mais que espetáculos. Fecha aspas. Página 90. Próximo capítulo. Adestramento. Abre aspas. Cada segmento do corpo tem seu ritmo. Estes ritmos se acordam e se desacordam. Fecha aspas. Página 97. Abre aspas. Os gestos não podem ser atribuídos à natureza. Prova. Modificam-se segundo as sociedades. As épocas. Fecha aspas. Página 97. Acho que é importante. Gente, não há imanência, não há priorismo pro Lefebvre, né? Há diferentes cadências dos gestos. Retomando, abre aspas. Esses gestos, essas maneiras, são adquiridos e aprendidos. Fecha aspas. Página 98. Gestos são linguagem, né? O Lefebvre poderia ter dito, né? A linguagem, ela comunica segundo os significados da época em questão, né? Retomando, abre aspas. Entrar numa sociedade, grupo ou nacionalidade é aceitar valores que se ensinam, aprender tal ofício segundo tal ramo, mas também se dobrar, ser dobrado, a determinadas maneiras. O que significa? Adestramento. Adestra-se um ser vivo fazendo com que ele repita tal ato, tal gesto. Fecha aspas. Página 98. Como, breve nota, assim, como a etiqueta, né? A etiqueta é esse pequeno etos, um etos reduzido, isso é. Dobras num comportamento segundo algumas contingências presentes, impostas, enfim. Retomando, abre aspas. Os adestradores sabem juntar o linear e o cíclico, combinando-os, alternando as inovações e as repetições. Fecha aspas. Página 98. Ele vai dizer, sim, a frente sobre os militares, na página 99, os educadores, também na mesma página, as empresas, na página 100, enfim. Retomando, abre aspas. Os ritmos do treinamento parecem particularmente dignos de análise. Não se adestra um cavalo como um cão, nem um cavalo de carga como um cavalo de corrida, nem um cão de guarda como um cão de caça. As ciências do adestramento levam em conta muitos aspectos e elementos, duração, severidade, punições e gratificações. Assim se compõem os ritmos. Fecha aspas, página 99. Temos aqui uma gestalt do adestramento, onde se consideram diversas formas e elementos ao adestramento humano. De modo a, inclusive, extrair o maior potencial de cada um numa estrutura alienante, reificada. O sujeito que é demasiadamente adestrado se coisifica. Então, é uma gestalt perversa. Retomando, abre aspas. Assim funcionam os adestramentos humanos. O saber militar, os ritos de cortesia, o trabalho na empresa. Os adestramentos não desaparecem. Determinam a maior parte dos ritmos. Fecha aspas, página 100. É, a gente... É importante, né? As mudanças em prol do adestramento, elas podem, inclusive, reordenar tempos e espaços. A etiqueta, né? A etiqueta e o adestramento, assim por dizer, eles determinam ritmos. Aqui em São Paulo, basta olhar as estações da CPTM e do metrô. Faz parte do adestramento, por exemplo, você condenar o comportamento subversivo. Né? De alguém. Assim, a gente posta de outra forma, né? O comportamento não adestrado. Você cria, então, uma estrutura normativa, enrijecida, né? Um imperativo do adestramento. E acho que é preciso assumir aqui o adestramento não só como uma etiqueta, mas... Um pequeno etos, mas como uma colonização, né? Porque no limite, o adestramento é esse conjunto de mudanças dos ritmos do etos. Ou na própria estrutura, em si mesmo, nada do etos. Retomando, abre aspas. A sociedade se compõe de multidões, de grupos, de corpos, de classes, constituem povos, dos corpúsculos às galáxias, mais uma vez. Fecha aspas. Página 103. Abre aspas. A análise dos ritmos de adestramento não esgota a compreensão dos ritmos sociais. Fecha aspas. Página 103. Abre aspas. O inconsciente tem um ou vários sentidos. Designa um nível real e uma direção de pesquisas. Mas o inconsciente não seria o que se passa no corpo, nos nossos corpos materiais e sociais? O inconsciente não residiria na relação entre o cérebro e os signos? Como funciona a memória? A partir do inconsciente, certamente, mas chegou a vez de dar lugar ao corpo, a sua exploração, a sua valorização. O que não se reduz ao simplismo do materialismo fisiológico. O corpo sujeito é o ser no mundo. Fecha aspas. Página 104. Acho que uma breve nota, né? Acho que mais do que pensar no inconsciente, é preciso pensar que há várias consciências a serem exploradas a partir do corpo, da corporeidade. E escutá-la como psicanalista, escuta o paciente em busca do inconsciente. Mirando no inconsciente. Retomando, abre aspas. Distúrbios e crises têm sempre origens e efeitos nos e sobre os ritmos. Fecha aspas. Página 105. Isso aqui é essencial, né? Tanto distúrbios individuais quanto perturbações sociais. Retomando, abre aspas. Caso o ritmo consolide seu estatuto teórico, caso ele se revele conceito válido para o pensamento e como suporte na prática. Não é ele este universal concreto que os sistemas filosóficos não atingiram, que as organizações políticas esqueceram, mas que é vivido, provado, tocado no sensível e no corporal. Fecha aspas. Página 105. Aqui a gente tem, sem nenhum julgamento, uma ousadia teórica do Lefebvre. A provocação é, no mínimo, muito válida. É preciso lançar atenção ao ritmo. Na verdade, inseri-la aí enquanto uma categoria investigativa, filosófica. Próximo capítulo. A jornada midiática. Abre aspas. A jornada midiática não cessa jamais. Ela não tem começo nem fim. Esse fluxo recobre o globo. Fecha aspas. Página 107. Só marcando aí a ubiquidade da jornada midiática. Ou da informação. Tomando, abre aspas. Essa distinção, oposição, entre presença e o presente, A diferença se relaciona aqui à crítica filosófica e sociopolítica da imagem, da mediação, mediatização, do tempo, de toda a representação. O presente simula a presença e introduz a simulação, simulacro, na prática social. O presente, a representação, mobiliza e ocupa o tempo, simulando e dissimulando o vivo. Fecha aspas. Página 108. Então, muito resumidamente, o presente como simulacro, como representação da e na presença. Retomando, abre aspas. Forma habilmente utilizada e tecnicizada da mitificação, simplificação, Ela, a ideia de presente, se aproxima do real e da presença, tal como a foto das pessoas fotografadas. Isso apresenta semelhança, mas não tem profundidade, nem espessura, nem carne. Fecha aspas. Página 108. Aqui ele traz o aspecto ontológico do presente. O presente enquanto virtualidade. Uma existência, semelhança, dissimulada da presença, que é a imagem. Essa dialética entre imagem e semelhança. Retomando, abre aspas. A presença está aqui e não lá no alto ou lá longe. Com a presença, há diálogo, uso de tempo, falas e atos. Com o presente, que está lá, há apenas troca e aceitação da troca. Deslocamento de si e do outro. Por um produto, por um simulacro. O presente é um fato e um efeito de comércio, enquanto a presença se situa na poética, valor, criação, situação no mundo e não somente nas relações de troca. Fecha aspas. Página 108. Então, ele traz a distinção entre valor de uso e valor de troca em Marx. O presente se efetiva na dimensão da troca. Isto é, é efeito, é produzido no capitalismo. Então, ele se assemelha ao espetáculo, sobretudo no seu fundamento genético, no seu componente genético. Para além do capitalismo, como dito, você tem aí a mídia, a informação. Retomando, abre aspas. O ouvinte, desta forma, a informação, acaba sabendo aquilo que não quer saber. Como vivem as pessoas, em que consiste o cotidiano. Fecha aspas. Página 109. Isso é fundamental. Então, a informação, ela não só transmite o presente como simulacro, mas ela impinge o cotidiano em suas formas. E elas possuem ritmos e agem sobre os ritmos. Retomando, abre aspas. As mídias entram no cotidiano. Mais que isso, contribuem para produzi-lo. Entretanto, não falam dele. Contentam-se com ilusões. Fecha aspas. Página 109. Então, é isso. As mídias falam do cotidiano, mas de uma forma velada, assim, de uma forma metafórica. A partir de significantes próprios. Retomando, abre aspas. Os produtores da mercadoria informação sabem empiricamente utilizar o ritmo. Eles recortaram o tempo. O fragmentaram em faixas horárias. Assim se desdobra, polirritmicamente. Fecha aspas. Página 110. Abre aspas. A mediatização não tende somente a apagar o imediato e seu desdobramento, isto é, além do presente, a presença. Ela tende a apagar o diálogo. Fecha aspas. Página 110. Abre aspas. A propósito de Holderlin e da poesia, Heidegger escreveu. O ser do homem tem seu fundamento na linguagem, mas essa não toma uma realidade historial autêntica, senão no diálogo. Não somos um diálogo. O diálogo e sua unidade são o suporte do nosso ser aí no mundo. Fecha aspas. Página 110. A mediatização e a comunicação substituem o diálogo. Comunicar não é dialogar. A comunicação pode ser unilateral, impositiva, normativa. O diálogo é troca. Então, aqui ele compõe uma gestalt da comunicação, dessa fala do sujeito hegemônico, midiático. Retomando, abre aspas. A comunicação desvaloriza o diálogo. Fecha aspas. Página 110. Abre aspas. Restituir o valor do diálogo, o diálogo como valor do cotidiano à poesia e à filosofia, não obriga a desvalorizar o informacional. Fecha aspas. Página 111. É isso, né? A gente localiza a serenidade de Heidegger aqui. Essa ideia de serenidade, né? Então, não se trata de negar o outro. Nesse caso, a informação, a comunicação. E é importante marcar isso, né? Se trata de não hegemonizá-lo em detrimento do diálogo. Próximo capítulo. As manipulações do tempo. Abre aspas. Capital. Este se constrói e se edifica sobre o desprezo da vida e do seu fundamento. O corpo. O tempo de viver. Fecha aspas. Página 114. Abre aspas. A dominação e exploração dos seres humanos começa pelos animais, as bestas selvagens e o gado. Os humanos associados inauguraram uma experiência que acabou se voltando contra eles. Matanças, criações, abatimentos, sacrifícios, castração. Fecha aspas. Página 114. Retomando aqui, abre aspas. Houve, por meio dessa situação, progressos, avanços, no saber, na técnica, na exploração do mundo, no controle do natural. O homem se tornava mestre e dono da natureza, do sensível, da matéria. No entanto, ele se dividia contra ele mesmo e se separava de si mesmo. Aí se realizando. Assim fez o capital. Fecha aspas. Página 115. Então ele vai buscar aí nessa gênese do capital, na subordinação e nessa posterior fragmentação. Retomando, abre aspas. O capital não constrói, ele produz. Ele não edifica. Ele se reproduz. Ele simula a vida. Produção e reprodução tendem a coincidir no uniforme. Esquece-se que o culpado não é nem o dinheiro, é o funcionamento do capital. Fecha aspas. Página 115. É, enfim, coisa rápida, né? Quanto ao campo semântico, né? Tem uma diferença entre o Lefebvre, entre construção e produção, né? Mas é muito importante, né? De novo, a serenidade, né? Não é pra negar o dinheiro, né? E alguns nichos da esquerda focam, inclusive, nisso, né? Então não se trata de negá-lo. Se trata de achar o verdadeiro culpado. O culpado é o funcionamento estrutural e obíquo do capital. Retomando, abre aspas. Ele mata a natureza. Mata a cidade, voltando-se contra suas próprias bases. Mata a criação artística, a capacidade criadora. Agora, ele segue até ameaçar o último recurso. A natureza, a pátria, as raízes. Fecha aspas. Página 116. Isso é fundamental, né? A preservação das raízes, ela tá aí como uma coisa de... É a coisa de maior importância pra Simone Veil, né? Pro Lefebvre também, porque é fundamental. As raízes são o último recurso. É um elo que nos prende às tradições, às memórias, aos modos de viver, enfim, ao etos. Retomando, abre aspas. O impacto das conquistas técnicas não torna mais vivo o cotidiano. Ele sustenta a ideologia. Ele produz o indivíduo privado, ainda que ele, o capital, seja um monstro público. Fecha aspas. Página 116. Isso também é uma ideia fundamental no Luiz Cláudio Figueiredo. A crise da subjetividade surge com a produção do indivíduo privado. E é isso. Retomando, abre aspas. O capital. A maior parte dos leitores de Marx tem lido os capitalistas, enquanto o conceito designa uma entidade, um arremedo de ser que tem uma existência terrível, monstruosa, ao mesmo tempo muito concreta e muito abstrata, muito eficaz e atuante, mas através das cabeças e das mãos que a encarnam. Fecha aspas. Página 117. Retomando aqui, abre aspas. O ritmo próprio do capital é de produzir, de tudo, coisas, homens, povos, etc. E de destruir pelas guerras, pelo progresso, pelas invenções e intervenções brutais, pela especulação, etc. Fecha aspas. Página 118. Próximo capítulo. A música e os ritmos. Abre aspas. O ritmo não seria um setor ainda pouco explorado dos tempos musicais? Hipótese ainda mais aceitável na medida em que a música, dita moderna, se caracteriza notadamente pela erupção massiva de ritmos exóticos. Fecha aspas. Página 120. Abre aspas. O compasso pode ser tomado lentamente ou rapidamente. Ora, é o compasso que especifica o ritmo. Fecha aspas. Página 120. Compasso enquanto andamento. Retomando, abre aspas. Logogênico e patogênico. O logogênico produz o sentido e o patogênico a emoção. Ba seria logogênico e Beethoven patogênico. Fecha aspas. Página 121. Abre aspas. Tempo, espaço, energia. É preciso estes três termos para descrever e analisar a realidade cosmológica. Nenhum é suficiente. O tempo e o espaço sem energia ficam inertes. A energia anima, reúne, torna conflituais o tempo e o espaço. Fecha aspas. Página 123. Isso aqui é importante. Aqui estão convergindo o Lefebvre, Bachelard e, sobretudo, o Pinheiro dos Santos, que é quem cunha a ritmo análise. A questão da energia é fundante para a compreensão dos ritmos, da ritmo análise, só que ela foi pouco desenvolvida no livro aqui do Lefebvre. O Bachelard pensa não apenas a partir da mecânica clássica, mas também a partir da psicanálise, da energia enquanto investimento libidinoso, podendo ser pensado também no campo das pulsões. Retomando. Abre aspas. A tríade, melodia, harmonia, ritmo, apreende a vida musical até o seu âmago. Fecha aspas. Página 123. Abre aspas. A representação das notas sobre os pentagramas não se dá sem relações com o acorde, conceito que Ramon estabeleceu no seu Tratado de Harmonia de 1733. Fecha aspas. Página 126. Abre aspas. Ele, o ritmo, não é nenhuma substância, nenhuma matéria, nenhuma coisa. Tampouco é uma simples relação entre dois ou vários elementos, o sujeito e o objeto, por exemplo, ou o relativo e o absoluto. Será que seu conceito não ultrapassa essas oposições? Substancial, relacional? Eles têm esses dois aspectos, mas não se reduz a eles. O conceito de ritmo implica algo mais. O que? Talvez, então, a energia, conceito de alta generalidade. Uma energia se emprega, se alastra em um tempo e um espaço, um espaço-tempo. Todo gasto de energia não se realiza segundo um ritmo. Fecha aspas, página 128. Então, tá aí, a tria de física, né? Empregada pelo Lefebvre, né? Mas ele ainda não explica a energia, né? Ele não traz isso exatamente. Ele, enfim, diz aí que é um conceito de alta generalidade, né? Mas o que é exatamente? Retomando, abre aspas. No ocidente, as sociedades passaram do sagrado ao profano, não sem crises. Mas, ao mesmo tempo, o corpo se afastava, as danças populares se transformavam em música erudita, bah. Elas se tornavam irreconhecíveis e não eram mais dançadas. Fecha aspas, página 129. Último capítulo das conclusões. A teoria dos ritmos se fundamenta sobre a experiência externa e sobre o conhecimento interno do corpo. Fecha aspas, página 131. Então, é isso. A gente tem, então, o corpo no mundo e o mundo no corpo. Retomando, abre aspas. A polirritmia se compõe de ritmos diversos. A eurritmia, aquela de um corpo vivo, normal e são, supõe a associação de ritmos diferentes. Na arritmia, os ritmos se dissociam, se modificam. Situação patológica, declarada. Fecha aspas, página 132. Eu não entendo o porquê da ênfase. Como se fosse alguma coisa óbvia, né? Mas eu não entendo o porquê de algo patológico. Retomando, abre aspas. Temos situado o paradigma do estudo ritmológico bem no corpo. A música, notadamente a música sinfônica e orquestral, poderia ter fornecido um exemplo. Fecha aspas, página 132. Abre aspas. A patologia, em outras palavras, a doença, se acompanha sempre por um distúrbio de ritmos. A arritmia que vai até a dessincronização mórbida e depois mortal. Fecha aspas, página 132. De novo, não entendo porquê a arritmia assume fatalmente um viés patológico. Retomando. Abre aspas. A intervenção pelo ritmo, que já se faz, mais empiricamente, por exemplo, nos treinamentos esportivos e militares, tem uma finalidade, um objetivo. Consolidar ou restabelecer a eurritmia. Fecha aspas, página 132. É isso, a gente conclui, não sei, né? Não sei se é possível concluir então que a eurritmia é a oposição necessariamente à eurritmia. A eurritmia então como um polo saudável do ritmo. Retomando. Abre aspas. A aliança supõe um acordo entre ritmos diferentes. O conflito supõe uma arritmia, uma divergência no tempo, no espaço, no emprego das energias. Fecha aspas, página 133. Não sei se todo conflito é arritmico, né? Acho que todo conflito é arritmico, mas será que toda arritmia é conflituosa? E, enfim, encerra-se aqui. A energia, ou as energias ainda carecendo de explicação. Livro muitíssimo importante. E aí toque, gente. E aí toque, gente. Obrigado.